O que é isso que eu deixo, meu dear? Vamos girar! Eita! E aí? E isso aí? E aí? Gravando aqui jogos abertos no interior. São Caetano. São Caetano e Rio. São José do Rio Preto. O jogo tá 1x0 pra... É a segunda, Claudinho. Bom dia. Beleza? Segunda partida. Primeira São Caetano ganhou. Abruzzi no tiro. Parada de bola do Abril. Veio a bola no ponto. Foi fundo. Acho que é amarelo ainda aqui, pessoal. Primeira partida jogou o Kaku e o Kleber. Eles ganharam. 18x4. Essa é a segunda. Tá 4x0 para São Caetano. Vamos compartilhando aí. Lençóis e São Sebastião estão a 0 para Lençóis. Boa bola do Lubrega. E aí? Boa bola do Lubrega. Boa bola do Lubrega. Bom dia, Hernani Beleza Bom dia, Mosca Beleza Beleza, Zé Vamos compartilhar aí Esse é o segundo jogo, São Caetano Versus São José do Rio Preto 4x0 para São Caetano Jogador Tassiba Tem um rapaz aí que não faz patuar 8x0 Lucas perdeu, moço Lucas Santa Fé perdeu e jogou a primeira 18x4 Lucas e o Carlão Não, hoje eu não vi ele, um dia graxa Beleza A gente tá gritando aqui do outro lado, Hernani São Sebastião perdeu a primeira e agora tá jogando a segunda Começou agora ali também Lotado aqui pessoal, olha como tá lotado de gente É isso aí, jogos abertos é assim Fabinho 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 Televisão Bom dia, Sérgio Mari Beleza Isso, dá um zoom Vai jogar ponto O jogo tá 8x0 Para São Caetano Do Sul Boa ponto Aparentemente é uma bola boa Pegou o cavalo, ela pode ir embora Fez ponto Amarelo Beleza Baracha Já mando Bom dia Ayrton Um abraço Valeu Compartilhando aí Olha que bola boa do Lubega Melhor, um dos melhores ponteiros do Brasil Fabinho vai no tiro Fabinho vai no tiro Parando Bateu o Fabinho Bateu Pegou o balinho Ficou com ponto Possa Um dia Neste Beleza Aqui tem um pouco de luz Só tentar pegar o balinho Mas ele tá lá no fundo João tá meio na frente da câmera aqui Aí João Agora ele estocou Saiu um pouquinho É verdade O pessoal não gosta não Fala Sérgio Cabral Beleza A Bruzes jogou Boa bola Balinho falando Sérgio Hoje joga Santos Qual que são Eu sei que joga hoje Bauru E Valinhos São José dos Campos E Piraju Que é a tarde A gente joga duas horas da tarde Santos 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 e Marília Já mostro pra vocês em primeira mão os jogos Pessoal O Igor vai jogar aqui Vamos ver o que ele faz Fez o ponto Lençóis Paulista São Sebastião São José do Rio Preto São Caetano Estão jogando Santos e Marília A seguir Sorocaba e Arassatuba Piraju e São José dos Campos Bauru e Valinhos Boa Esperança do Sul E Serquilho Esses são os jogos de hoje Fala, Surgadinho O pessoal de São Sebastião fazendo uma barulheira aqui A segunda partida estão bem Começaram muito bem a segunda partida Daniel Abruzzi vai na bola Tentar cobrir o ponto Não sei se fez Bom dia, tudo bem? Fez o ponto O Balinho está bem no meio da gaveta aqui pessoal Está vendo a bola amarela lá no canto? O Balinho está na frente dela Primeiro jogo deu São Caetano Ismael Vamos compartilhar aí pessoal Vamos chegar a 100 É, aqui está uma barulheira Hoje tem a Gi Mais umas 10 mulheres aqui Boa bola do Fabinho Duas bolas Bela bola do Fabinho Sérgio Raspa Um abraço O jogo está Juiz Atualiza o placar para nós aí Oito a quatro São Caetano Pessoal Beleza Reis É isso aí O Gaiola foi embora Sérgio ontem Ele não Ele não ficou aqui Ele veio Ficou até tarde aqui Ele foi embora Bom dia Renan Valeu meu amigo Obrigado mesmo Show Vou mandar o seu e o do Graxo Já já Chelezinho para cá Eu já mando um abraço para eles Beleza Vou compartilhando aí pessoal Boa bola do Igor Do São José do Rio Preto Estão pensando se eles jogam no ponto Se eles atiram Bom dia a todos Humildo Eu estou fazendo o meu Mas eles estão compartilhando É esmarajado Boa bola do Lombrega Cobrou o ponto Ô João Televisão Obrigado Boa bola do Lombrega Aê socorro Socorro Já pedi para ele sair da frente Pessoal Fica aqui Fabinho na bola Partiu Fabinho Pegou meia bola Mas ficou com o ponto Socorro Sua esposa Aí ó Estou com Prajola aqui Mandando um beijo ao vivo Ney também É isso aí Durval também Durval também Jogou a bola no Lombrega Não sei se faz O pessoal está vendo o ponto Não fez Fabinho falou que não fez Está mandando um beijo Frajola Outro Vamos lá Vamos compartilhar aí pessoal Serginho Vamos compartilhar aí Marajá Esdas Cachorrão Jogos abertos De São Sebastião Jogos abertos É o interior Contra o feijinho pessoal É azul aqui Valeu Valeu André Um abraço Amigo Partiu Fabinho Bateu Ficou Ficou com 4 4 pontos Lombrega Renan Graxa Mandando um abraço Para você E o Dani Abruz Dani jogou a ponto Está feito o ponto Bola Bom dia Pato É o Zé Galinha Manda um abraço Para o Daniel E o Lubrega Beleza 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 Zé Zé Galinha Também 70 pessoas Vamos lá Vamos compartilhar Pessoal Caramba A Sara Vai E nós Estou daqui Dá a morena Não Está aí Né A gente Liga no ponto Vai Vamos 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 Televisão Beleza Cachorrão Duas 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 O jogo está 12x4 Passou um Caetano Pessoal Ei Gaguinho Você é o cara Tem que acabar Com o negócio de abraço Já estão querendo acabar Agora quer acabar com a bocha Agora quer acabar com o abraço Também Fora Segunda partida Segunda partida Segunda partida Deu São Caetano Agora está 12x4 Para São Caetano Se São Caetano ganhar Liquida fatura Não tem nega Lençóis está ganhando de 1x0 Estamos jogando a segunda Mas o São Sebastião está ganhando Está um gritaria Olha lá Partiu Fabinho Pegou Saiu com o balinho Ficou azul É O Gaguinho Eu evito Eu evito Falar Quando o cara Taca a bola na mão Aí Eu evito Falar Ô João O cachorrão Falou que opera Essa semana O cachorrão Falou que opera Essa semana Beleza Igor vai na bola Vai jogar um piumbinho No meio Perfeita Fez ponto Deu um tapinha No balinho Vou tentar dar um zoom Maior aqui pessoal Para vocês verem o balinho Lá no fundo Lá no fundo é preto Então é difícil filmar Escuro Fala Desnutrido Seu Zé do Salto Está lá do outro lado Já já Eu mando um abraço Para ele Eu estou vendo aqui Acho que está 4x2 São Cebá Lá do outro lado Daniel vai na bola Parte do Daniel Aparentemente acho que fez o ponto Medida fina Ae graxa Valeu Obrigado Onde a gente já comemos churrasco Comemos churrasco todo dia Deus me livre Está enjoado de carne João Luiz João Luiz Um abraço do bombeiro De Oswaldo Cruz Quanto está o placar João Fabinho jogou Jogou com uma tabelinha Parece que vai Olha que foi Olha que bocha Bela bola do Fabinho Boa bola Fez duas bolas Quatro pontos O Brega está falando Para o Daniel Jogar no meio Depois é santo Bauru é tarde Também Bauru? Acho que não É depois disso Acho que não Deixa eu olhar Tá vendo O que que está Bateu o Dani Bateu Pegou o balinho Levou lá para o outro lado Olha para o azul dele Lá na direita Bom dia Parabéns Pato Valeu Edson Barriga Valeu meu amigo Bom dia Um abraço Vem só isso Paulista São Cebá lá Aqui está jogando São Caetano Isso Próximo é Santos E Marília Onde quer acabar Santos e Marília Onde acabar Próximo jogo Pessoal Santos e Marília Onde acabar Depois Sorocaba E Arasatuba Sorocaba e Arasatuba Jogaços Depois só a tarde Faltou graça Foi por um detalhe Igor na bola Jogou Ficou com o ponto Levou o balinho Lá para a amarela Essa amarela do meio Não sei se vocês estão vendo Cocão Abraço Ah quando eu jogar Vai ser difícil Quando o senhor quiser jogar Eu filmar A gente fica impactado Ali na partida Então é difícil Eu vou ver se eu consigo Deixar o meu celular Com alguém Aí ele se ilma Entendeu Vamos ver se alguém quiser Aqui Porque não é fácil Viu pessoal Aqui não tem gaiola Não tem suporte Não tem aquele tripé Não tem nada Você vai ter que ficar Segurando na mão O celular aqui Aí tem tremedeira Tem um monte de coisa Não é fácil Mas vamos ver Vamos tentar Você vai filmar agora A partida de Sorocaba É Porque a próxima partida É Sorocaba O Dirceu vai filmar Ele está aqui Beleza Acabando aqui Bela bola Valeu Serginho Valeu irmãozinho O Brega vai jogar lá Para ver se cobre o ponto Partiu Do Lubrega Perfeita a bosta Do Lubrega Uma bola Um ponto mais Para o São Caetano 14 João 14 a 4 E para o São Caetano Pessoal Não tinha aquele rapaz Que está jogando Pudenzais O Esclete Não O Ah é o Eu não sei o nome dele Jackson né O O Ali Ali já jogou Ali Juiz já jogou Agora é o Bagarini Bagarini Lu Lubrega No ponto Pessoal Acabando aqui Valeu Tupan Valeu amigo Braço Obrigado Acabando aqui Vamos lá para o São Cebá O bicho está pegando lá Lençóis ganhou a primeira São Cebá Está na frente Na segunda 8 a 2 Para o São Cebá E acabando aqui Nós vamos para lá Partiu Igor Parada de bocha Do Igor Aqui está 14 a 4 É isso Serginho Os caras trouxeram até a coroneta Aqui meu São Cebastião Valeu Oswaldo Um abraço Valeu Obrigado Ismael Obrigado amigo Vamos compartilhando aí Vamos compartilhando Depois tem mais dois jogão aí Santos e Marília Araçatuba Sorocaba Televisão Beleza O ponto ficou de San José do Rio Preto aqui Tem que ter festa É isso mesmo Tem que ter festa O Brega jogou no Conso Boa bola Abraço para o Fabinho Beleza Gilmar Já mando para ele Eita O Igor não estava jogando muito bem Serginho Se você dá a feira Roberto O que você está lá O que você está Não, agora fizeram mais pontos Não, agora fizeram mais pontos Não, vai jogar só uma Ele vai botar A Lençóis está ganhando A Lençóis girou lá Não, não veio não Não veio não Salgadinha A Dilso não veio Está 8x6 para a Lençóis Daniel Bruso Daniel Bruso Vem no Conso Olha que eu posso O que você vai jogar Só uma Bela bola Abraço para o Master Serginho Serginho Gago Mandando um abraço Abraço Cuidado com a figurinha Partiu o Fabinho Bateu Na boca Bela bola do Fabinho Bela bola do Fabinho Nossa Senhora Mildo Deixa ele aparecer por aqui Fabinho O Mildo mandou um abraço Abraço dava É, cuidado com as figurinhas Daniel vai no meio Aqui, pessoal Vai tentar pegar o Balinho Porque ficou um cacho bonito Aqui para pegar Vamos ver o que ele vai fazer Daniel vem no tiro É isso aí, Luiz Carlos Partiu o Daniel Abruzzi Bateu Boda Boda Pegou Vamos ver como é que faz Perdi seis pontos Ficou duas mão amarelas Fazer seis pontos Se usaram no ponto 14 a 10, pessoal 14 a 10 Para São Caetano do Sul Não sei, Alexandre Vem com o Gaiola O Gaiola que estava vindo Gaiola que não sei se ele vem amanhã É isso aí O Mildo Gago Conversador Vamos lá, pessoal Vamos compartilhando Sem pressão Vem com o Gaiola Vamos lá Vamos lá Jogo 14 a 10 para São Caetano do Sul Fabinho vai no ponto Eles inverteram e começou a melhorar o jogo Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Sabino Tem que fazer Tem que aprender Tem que fazer Tem que aprender a fazer Isso aí O Brega vai no ponto Vai tentar cobrir o pouco O Brega jogando o ponto Aparentemente ela está um pouco forte Passou 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 o ponto do Brega Bom dia, Domingos Ae, é isso aí Agora ela vai na quinta O Brega vai no ponto O Daniel vai na bola Partiu Daniel Nada de bola Valeu, gente Valeu, Fábio Valeu, Paulinho E Rio Grande do Sul, é isso aí Tá abrindo o ponto A bola é boa, hein A bola é boa Fez o ponto Fez o ponto Bom dia, Thiaguinho Beleza? Valeu, Sardinho Olha a figurinha, hein É a segunda partida Primeira partida São Caetano do Sul ganhou de 14 a 4 Fácil Kleber contra o Lucas E o Camardão Agora é a segunda Tá 14 a 10 contra São Caetano Daniel Abuso na bola Partiu Parada de bola Na boca Na boca Beleza, Rosinha É isso aí Igor vai no ponto O que ele faz Igor no ponto Aparentemente a bola é boa Tá feito o ponto Perfeita a bola do Igor Perfeita a bola do Igor Olha o pão que ele botou Olha o pão que ele botou O Brega vai tentar cobrir o pão É boa bola do Igor Mas pegou Olha, rapaz Pode perder Pode ganhar também Pode perder Mas pode ganhar Pessoal Só tá querendo bater a própria bola Lá pra ganhar o jogo No fundo é tudo amarelo Vai atirar Vamos lá É, tem que ter coragem Oito Ganhou o jogo, rapaz Ganhou o jogo Meu Deus do céu Tá boa partida, pessoal Que bola do Igor, rapaz Oito pontos Dezoito a Quatorze Para São José do Rio Preto Vamos pra nega Olha Que parada, hein É jogo, não é jogo É jogo, não é jogo Tiro perfeito Oito pontos Vamos ter nega Cento e sete Pessoal Enquanto não entra o pessoal Do São Caetano aqui Eu vou lá pro jogo Do São Sebastião Depois eu volto Beleza, panega? É uma mirinha Vamos lá Quanto tá? Dez a seis Se você tá? Não Brasil Tá aqui na prancha Não Não, não pode repetir É do bom Pessoal, aqui o jogo Tá dez a seis Para Lençóis Não, na hora que começar O jogo lá Eu vou lá, pessoal Fica tranquilo, tá? É que eles não entraram No campo ainda Estou escrevendo Lá, assinando Entendeu? Pegou, pegou, pegou É uma caça Me diz Me diz Me diz cadê? 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 Tá, ponta Colou o ponto Aconte Bocha, hein? Se o Sebastião O Sebastião pode fazer seis pontos aqui, virar o jogo. Ai, muito cavalo, ai meu Deus do céu. Ai, ele tá muito bom. É isso aí, Luiz. Vamos lá, papai. São Sebastião virou o jogo, pessoal. Doze. Olha o cigarro, hein, meu Deus? O jogo tá doze a dez pra São Sebastião. Doze a dez pra São Sebastião, lá do outro lado eu não. Fiz um oito pontos, por favor de Deus. Bom dia, senhores. Estamos ao vivo de São Sebastião, jogos abertos. Fiz um oito. Vamos. Acorda. Boa bola do lagarto. Vamos lá, coloca a bola, vai bater. O Adilson não está, Sérginho. O Adilson não veio. Dá um pouco de zoom aqui. Olha que coisa linda. Lagarto no ponto, só bola na bola, hein. Essa bola é boa, essa bola é boa. Passou um pouco. Tá bom, Gil? Tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom. Um grande abraço para o Paulinho Cururu. O que é o Paulinho Cururu? Bagarini na bola. Aqui jogando Ronaldo e Lagarto. Bagarini e Jackson. Bagarini na bola. Acho que chega, hein. Veja a bola. Já chegou. Vamos tirar. Não, tá vendo? Não, tá vendo? Segunda partida, Paulinho. Primeira Lençóis ganhou. Agora está 12 a 10 para São Sebastião. Se ganhar, tem negra também. Vamos cancelar o cigarro, hein. Ronaldo vai na bola. Partiu o Ronaldo. Bateu. Bateu. O jogo lá de São Caetano não começou ainda, viu, pessoal? Demora um pouquinho, tá? Assinar lá. Dar uma respirada, né? Fica aqui. Bagarini jogou um efeito. Boa bola, Bagarini. Muito efeito. Boa bola, pô. Você quer coisa de cerveja? Ô, Rafa, quer água lá, ó. Tá fechada. Tá fechada. Tá bem fechada. Ah, é do lado. É do lado. Isso. Vamos compartilhando, pessoal. Aqui dá pra ver melhor o fundo. Tá mais claro desse lado aqui, ó. Então consegue ver melhor a prancha, ó. Balinho tá colado na amarela. Lagarto na bola. O Lagarto. O Lagarto. O Lagarto. O Lagarto. Perfeita. Boa bola, Lagarto. Perfeita. Bela bola. Parabéns, viu? Ó, o Igor tá aqui, ó. Acabou de ganhar uma partida. Parabéns, Igor. Jogou muito. Tiro. Toque. E agora... Jackson não tá pensando. Bom dia, Valdir Mauá. Esse é o fenômeno. Melhor jogador de Mauá. Jackson vai girar. Bela bola na amarela. Bela bola do Jackson. Esse quatro pontos. Bela bola. Passa atrás do balinho. Se jogando aí em cima da vermelha, a vermelha lança vai salar. Mesmo jogo do Lagarto. Mas que ponto aqui no Raçavala. Não só pecar. Um cavalo bem apertado. O Igor já foi lá pro outro lado. Agora sim. O pessoal entrou em campo lá pra jogar. Ronaldo vai na bola. É boa, é boa, é boa, é boa, é boa. É boa. Boa, boa, Ronaldo. Bela bola, seu Sebastião. Beleza, Esdras. Fala com ele já já. Igor, o Esdras mandando um abraço pra você. Fala o número um do interior. Beleza. Jogou bem, Ronaldo. Jogou bem, Ronaldo. Vamos lá, Gato. Vamos, Fih. 12 a 10 para São Sebastião. O Jackson vai tentar fazer o ponto. O que será que ele vai fazer? Partiu o Jackson. Bateu. Jogou no cano. Bela bola do Jackson. Ô, Juiz. O cara apagou o placar, né? Ah, velho, mas já vai mudar lá. 12 a 12. O jogo tá 12 a 12, pessoal. Tá 12 a 12. Já, 12 a 12. É isso aí, pessoal. Jogos abertos no interior. O jogo tá 12 a 12. Se você vai ganhar essa, tem a nega. É isso aí. Sebastião é o mandante. Team da casa. Jogou um balinho bom, o Bagarini. Vamos jogar essa jogada aqui, Claudinho. Aí eu já vou pra lá, beleza? Acabaram de começar. Entrar o Durval e o Fralda. Boa bola, o Bagarini. Olha que bola. Já tô indo pra lá. Vamos ver essa jogada de São Sebastião. Só vou ver essa jogada aqui de São Sebastião e já vou pra lá, já. Bateu o Ronaldo. Bateu. Nossa, roubou muito. Vai no ponto. Tá forte essa bola aí. Pode subir o cavalo, Júlio. Vamos. Vou lá. Não pega subir o cavalo, não. Tá subindo o cavalo. Tá subindo o cavalo. Tá subindo o cavalo. Cara, essa bola fazia o ponto, cara. Tô indo já, só vou ver essa bola. Tô indo já, só vou ver essa bola. Tô indo lá em São Caetano, pessoal. Rapaz, pegaram o meu lugar aqui. Vai chegar a concorrência aí disso. Vai chegar a concorrência aí, hein. Deixa eu ficar aqui do meu lado o meu amigo Dirceu aqui, pessoal. Agora tem comentarista e filmador, né, Edson? O jogo tá 2x0 para São José do Rio Preto. Jogando Durval e Fralda contra... É escuro, né, então é difícil, né, pegar... Quando a balinha tá lá no fundo, é difícil tomar. Bela bola do... Agora estão em... Sabe se vai atirar? Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar. Bom dia. Beleza? Beleza, Ben. Bom dia. Cadê você aqui, Ben? Intervindo, hein, meu? Valeu, Kung. Um abraço pra mim. Durval no ponto. Bola é boa. Tá feito. Aqui tá 1x1. É a nega essa, viu, Matheus? Bola é boa. É, Bola só espetrada. É, aí. Partiu, San José do Rio Preto pro tiro. Partiu. Bateu Parada de bola Bela bola do Anivaldo Parada de bola É isso aí, Bê Parabéns aí, meu amigo Parabéns pelo filho Deus abençoe, que vem com saúde Muita felicidade Boa bola do Val Jimmy, o Bê mandou um abraço para você O Nivaldo na bola Parada de bola É, meu Beleza É o vento, pessoal É o vento Já viu aquele vento levão? É, é o vento levão Muito bom esse filme É Fralda na bola Com a porta Ferrugem Beleza, Bê É isso aí Ferrugem José Nést Mandando um abraço Aê Aê Bom dia, Cesar Essa é a negra, viu A partida está 1x1 Jogando São Caetano, São José do Rio Preto Essa é a partida negra Quem ganhar Ganha o jogo São Cebá e Lençóis São Caetano e São José do Rio Preto São Caetano São José do Rio Preto O Néstor O Néstor Lá hoje O ponto Boa no ponto A bola é boa Passou Uma bola 4 a 0 4 a 0 4 a 0, São Caetano O meu grande amigo do seu aqui do lado o que você está achando do jogo hoje? Agora vai dar jogo bom é, coisa bela jogada o São José do Rio Preto fez para vencer a segunda partida é isso aí vamos para a negra, nem é se ganhar a negra beleza, lá do outro lado balinho bem jogado aqui e seu abraço José Neste fala aí Neste outro sem tomar nada Neste Adalberto no ponto a bola é curta a bola dele não chega a bola dele não chegou ficou muito curta quanto está a lençóis? o Jimmy, quanto está lá? 16 a 12 para lençóis são José do Rio Preto e São Caetano fazendo a negra Adalberto no ponto jogou no ponto não será que chega essa bola? se passar não chegou não fez essa na primeira bola seria uma bola boa Maíra a torcida maior tem que parar no outro canto lá que faz a bola que vem na casa tem umas meninas lá fazendo um pouco do barulho vamos ver a torcida bate esse balinho aí não, o balinho não passa passa deixa eu bater o balinho então ei ei obrigado bela bola do cobriu o tiro mas passar no meio acho que ele vê só ele sai pode é mas já está ótimo tem três bolas passar aí passa para brincar ele está com quatro fralda na bola fralda na bola partiu parada de bola do fralda bela bola do fraldinha coisa linda passou no meio trocando sem o balinho vai na outra passada não é mas não passa mas tem que passar agora isso é um dois espetra outra jogada balinho parada de bola do fralda duas bola grito 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 rafo conta aí não tu vai ganhar sim bate a bola tipo e sim Boa bola do verbal Três rodas O jogo vai 6x4, pessoal 6x4 para São Caetano Virou o jogo O jogo vai 6x4, pessoal 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 O Sebastião ganhou o jogo lá, pessoal Vai para a negra também Bom dia, Mayra Beleza? O Balinho está lá na frente Balinha bateu O Balinho está lá no fundo Encostado no azul do meio Aqui lá é muito preto E está escuro lá, né? Está difícil de ver O azul de seu está pegando legal ali Muito escuro Muito escuro Muito escuro e tem a sombra também Na outra cancha dá para ver De um canto lá Tem cúmulo É, distante São Sebastião ganhou outro jogo, pessoal Vamos para a negra também Filmei a segunda A primeira eu cheguei A primeira eu cheguei A primeira eu cheguei Acho que já estava 14 O Kleber já tinha feito 8 pontos No fundo Continua de São Caetano Vamos compartilhando aí, pessoal E aí, meu amigo Beleza? Alberto vai tentar girar lá Para ver se faz duas Bela bola do Alberto Fez o ponto Não fez? Não fez? Não fez? Meu jogo é duas horas da tarde Hoje a gente vai jogar à tarde Olha como está lotado aqui Deu quanto? Não fez Deu não Deu Trouxe o azul para frente Tinha que trabalhar mais Para ver se jogava ela para cá Tinha que trabalhar mais Para ver se jogava ela para cá Olha o negócio Que bom Sou eu Não precisa não Bora para a cancha Vamos lá 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 A bola dele Falando Ele está aberto aqui Enquanto o corpo do meio Não é a praia Tem força mais A gente tem a pé e a mala Trabalhasse mais Trabalhasse mais Trabalhasse mais Ele expulsava a azul Fraldinho Jogar o balinho para lá Você pode fazer até oito pontos Aprendendo como pegar Segurou o jogo Continua Continua A bola de rei Acho que ele pegou meio por dentro Com o balinho Só quando eu sei O que é uma amarela Aqui no quarto de casa Dele tem vinte Dele tem vinte Mas tem vinte Já estava filmando Ele pegou Mas está legal Continua Oito a quatro Para São Caetano São Caetano do Sul Conhecer E aí São Caetano São Caetano São Caetano São Caetano Então Ismael É um Caetano A bola de Oitano É São Caetano Não Por isso Por isso Eu não 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 Por isso Por isso Vamos Oito Eu vou fazer o Zoom, para ver se eu sei o que vai fazer. Sim? Vou tirar o Zoom. Nossa, sim. É, mano, não é fácil não, meu O Nivaldo vai no tiro Sabe que vai parar? Sabe que vai ser lambidão? Partiu Nossa, parada de bosta Olha, você tá pegando fio Eu já vi ele jogando, acho que em Mogi Olha os jogos abertos lá no publicão Tanto visão de jogo, galera Você vê, mano Disse, eu tô perdendo um pouco aqui de... De telespectadores, viu Pela bala Carretinho Cartinho Nivaldo bateu Tudo bom? Tudo bom? Obrigado Tu vai, tu vai, hein? Tu vai, hein? Fernando vai bater Bom dia Marcos Bom dia Partiu Agora Adalberto no tiro Adalberto, São José do Rio Preto Bateu Parada de bola Bela bola Bela bola Bela bola Fraldinha 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 Ele vai de novo Tentar cobrir o ponto Passou a vantagem agora Passou o lugar do Vitor Bom dia Marcos Fraldinha 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 Fala no ponto Fez o ponto Fala no ponto E agora? Da Alberto vai no tiro Adalberto vai no tiro Vai no tiro 1.1 para São Caetano 10x4 para São Caetano 10x4 para São Caetano 11x4 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 para São Caetano